Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maiara e vocês estão no canal Aprender a Pensar. Hoje nós vamos começar com uma atividade sobre o nosso projeto de higiene bucal, tá bom? Então, como nós já demos início a esse projeto na nossa aulinha online na semana passada, hoje nós vamos dar continuidade. A primeira parte da nossa atividade vai ser esse modelo de atividade. Olha só, a professora colocou essa imagem de duas crianças. Observem, elas fizeram uma boquinha com os dentinhos, recortaram papel branquinho, colocaram com os dentinhos e colaram, certo? A professora quer que vocês façam duas boquinhas. Não precisa fazer tão grande assim, pode fazer um desenho no caderno. Uma boquinha feliz, com os dentes branquinhos, bem cuidados, e uma boquinha triste, com os dentes cheios de pintinhas, sujinhas, porque a criança não cuidou e a boquinha ficou triste, cheia de cari. Então, vocês vão fazer duas boquinhas. Pode fazer no caderno, pode fazer em folha separada, pode fazer igual essas crianças fizeram. Vocês que vão escolher a forma de fazer, tá bom? A professora vai deixar livre, mas façam com capricho, uma boquinha triste, uma boquinha feliz. Depois que vocês fizerem, vocês vão pedir a mamãe para fazer a leitura do alfabeto com vocês oralmente, tá? E contar também os números. Não esqueçam dessa parte que a gente está fazendo todo dia, a rotina da leitura do alfabeto e a rotina da contagem, tá? Dos numerais. Vocês vão contar de 1 até 19 em voz alta. Depois, vocês vão pegar ou feijão ou milho de pipoca para a gente começar a nossa atividade. Então, vamos lá. A nossa atividade de hoje é a continuação da letrinha B. Qual é o som da letrinha B mesmo? B. Letra B. B. Tá? Tem que aprender o som, tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Vocês vão primeiro fazer o nome de vocês na atividade, o nome da professora Mayara. Vamos fazer o nome da professora juntos. Qual é a primeira letra do nome da professora? É a letra M. Má. Y tem o som de I. I. A. Ra. Mayara. A letra do dia é B. Vocês vão preencher aqui dentro da letra B. Ou com milho de pipoca, ou com feijão. Fica à vontade. O que que tá escrito aqui, debaixo desse desenho? B. B. Né. C. Então, vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos bater palminhas para cada pedacinho dessa palavra? B. Né. C. Nossa, nós batemos três palminhas? Ai, que legal! Essa palavra tem três pedacinhos. Agora, aqui do outro lado. Baleia. Vamos brincar novamente? Baleia. Também tem três pedacinhos. Mas boneca começa com Bó. E baleia começa com Bá. Então, é diferente. Mas sabe o que que a professora Mayara observou? Será que vocês observaram também? Boneca termina com a letra A. E baleia também. Olha que legal! Vamos cobrir o pontilhado da letra B. Tá? Vocês vão fazer o pontilhado bem bonito. Complete as palavras. Banana e bode. Que letrinha que está faltando? Quem sabe? Que letra que começa banana? Ah, isso mesmo! Letra B. E que letra que é a letra do bode? Letra B. Banana. Bode. Então, vamos ver qual palavra é maior? Ba-na-na. Bode. Ai, banana tem três pedacinhos e bode só tem dois. Então, banana é maior. Tá? Próxima parte da nossa atividade. Cada palavrinha tem um som do início dela. E aqui, vocês vão ligar as palavras no som inicial. Então, presta atenção. Pra vocês entenderem a atividade. B-CICLETA. B-CICLETA começa com BÁ, com BÉ, com BI, com BÓ ou com BÚ. Isso mesmo! Começa com BI. Então, vocês vão ligar aqui no B, junto com o I. BÁ, LÁ. Começa com BÁ. Liga no BÁ. BÉ, BÉ. Começa com BÉ. BÚ, LÉ. Começa com BÚ. BÓ, LÁ. Começa com BÓ. Agora, vamos pra outra parte. Com as figuras de baixo. BÓ, NECA. Também começa com BÓ. BÁ, 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 BÚ, RÔ começa com BÚ. BÁ, LÃO começa com BÁ. Aliás, esse é BEXIGA. BEXIGA começa com BÉ. E BIKINI, BI. Último exercício. Vamos contar até 15 e escrever o numeral? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Olha só. Aqui está faltando o número dois, número três, número quatro, número cinco. Depois o seis, o oito, o dez, o doze, o treze e o quinze. Então, tem alguns números que estão faltando, mas tem outros que já estão escritos. Depois, pintem o desenho bem bonito, caprichado. Tá bom? Pintem todos os desenhos com capricho. Não se esqueçam de fazer as duas boquinhas. A boquinha feliz e a boquinha triste. Hoje, na nossa aula online, aguardo vocês. Tá bom? Caprichem e enviem as fotos para a professora. Beijo, crianças!